É, meus amigos, nessa onda que nós estamos vivendo aí, de jogos se tornando filmes, tem muita coisa chegando, tem Sony, que já tivemos Uncharted, tem série The Last of Us e tal, a Sony, pelo jeito, está fazendo aí mais um movimento pra poder trazer mais um personagem grandioso das suas franquias para as telas de televisão, rapaz, que é nosso querido God of War, Kratão, pelo jeito, está vindo aí, e nós vamos trazer algumas informações, comentar a respeito, e para isso, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanis of War aqui. Exatamente, rapaz, Alanis está aqui comigo, pra gente poder comentar aqui, cara, sobre essa notícia que saiu hoje acerca de uma série live action de God of War, isso mesmo, cara, vocês ouviram direito, sim, é uma série, não um filme, o que me deixa ainda mais empolgado pra esse negócio, então já deixa seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho, pra não ter uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não é a do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alanis, deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder passar primeiramente pela notícia, e depois a gente passar um pouco também das nossas expectativas e dos nossos desejos com relação a essa série do God of War. Eu estou aqui com uma notícia do site meu PlayStation, que eles postaram aí recentemente, né, falando sobre essa notícia. Eles dizem aqui que o site Deadline comentou, né, fez uma postagem lá, dizendo que o Prime Video está em negociações com o PlayStation pra poder criar uma série de God of War pra televisão. E o seriado, ele seria adaptado aí pelos criadores e produtores executivos de The Expense, Mark Fergus e Hulk Ostby, e além do produtor executivo também de A Roda do Tempo, que é o Raffer Judkins. E eu não conheço nenhum desses aqui, Alanis, nunca assisti esses filmes, não sei você. Também não assisti. É, então não tem como a gente falar se vai prestar, se não vai prestar, se vocês já viram algumas dessas obras aqui, deixa aqui embaixo nos comentários falando se presta ou não. E eles continuam aqui, ó, a Sony Pictures Television e a PlayStation Productions também colaborariam no trabalho, assim como eles estão fazendo, por exemplo, com a série do The Last of Us, né, que vai vir pela HBO aí. O Deadline tentou entrar em contato com representantes da Sony e da Amazon, mas não obtiveram retorno pra poder confirmar a informação, né. Como não há palavra oficial das empresas até o momento, a informação acima ainda é um rumor, apesar de que o portal hollywoodiano normalmente não erra em suas postagens. A série de God of War não é a única em que PlayStation Productions trabalha. Aí eles mencionam aqui, né, Twisted Metal, que é game de combate de carros, eu não sabia, terá um seriado estrelado por Anthony McKee. Enquanto isso, a HBO segue filmando The Last of Us, que é um aí que a gente já tá sabendo que deve ser lançado somente no ano que vem, eles disseram isso também. E aí, cara, o meu PlayStation aproveitou o espaço aqui e abriu um pouquinho já pra essa questão de expectativas, né, Alanis? Falando aí sobre a questão de abordagem da narrativa, em que período histórico que eles vão começar, se eles já vão iniciar ali com o Kratos jovem, espartano ali e tal, vivendo com o seu povo, com o seu exército e tal, ou se eles já iriam mesmo pra parte ali do God of War 4, onde ele tem um filho. E aí que nós vamos entrar aqui agora com as nossas expectativas, os nossos desejos, né, Alanis? Qual pra você seria o melhor panorama pra essa série de God of War assim, cara? O melhor panorama seria o do Annie Johnson, de barba, gritando Não fala isso não, velho, eu tenho até um treco, eu começo até a tremelicar aqui. No começo da gravação eu tava me segurando aqui porque eu tive um hype interno, porque eu não imaginei essa cena, tá ligado? A respeito da história, né, de contexto ali, a gente tava até conversando meio em off, né, antes de começar a gravar, Talvez a melhor ideia, a melhor sugestão seja iniciar pelo passado do Kratos, mostrando ele como soldado, né, Antes de perder tudo, antes de buscar vingança, pra gente entender mais a jornada dele, né, Entender mais o que aconteceu, conhecer mais a respeito da relação dele com a esposa e com a filha e tal, Ver todo esse desenvolvimento, né, e todo esse crescimento dele como personagem. E outra coisa que a gente tava comentando também é em cima do que implica, né, o que tem como consequência, né, O God of War tá numa parceria com a Amazon, né, entre a Sony e a Amazon, né, E aí a ideia que vem é que eles fizeram The Boys, fizeram Invisible, Então nesse sentido a violência de God of War vai ser só mais uma. Talvez esse seja realmente o melhor lugar pra tá hospedando, né, uma obra aí relacionada ao God of War, Pra que a gente possa, né, ver o Kratão em toda a sua sanguinolência, Toda a sua busca por uma justiça banhada por groselha, do jeito que a gente vê nos games e tudo mais, né, Da forma como a gente imagina. Sim, cara, eu concordo demais com isso daí, a hora que eu vi que era a Amazon que estava negociando, né, A Prime Video aí, pra poder fazer essa série, eu já fiquei contente de cara justamente por conta disso. Não que as outras empresas não façam isso, por exemplo, a Netflix, ela tem feito algumas obras, né, Alanis, Com classificação mais 18, com trazendo mais violência e tal, Mas as outras, elas são mais pé no chão, igual a HBO Max ali, elas tem seus filmes e tal, Disney Plus também, mas não é aquela pegada, tipo, sanguinolência extrema, tipo, pô, The Boys, mano. The Boys eu acho que é uma das séries que a gente tem hoje na televisão aí, que assim, velho, Os caras não tem freio não, velho, extrapola mesmo. Tô até com medo da terceira temporada, aquela cena fatídica lá que vai rolar, Que eles tão falando, sacou? Mas vamos ver. O negócio, o negócio vai ser pesado, velho. Mas aí, né, eu fico muito contente com isso, porque realmente o Kratão não tem como ele ser representado, Senão o cara extremamente violento, que pensa só em vingança ali, pelo menos na parte inicial da sua história, né, Quando acontece toda a treta lá da esposa e da filha dele morrerem. Tem que ter, mano. Tem que ter violência extrema, tem que ter sanguinolência pra tudo que é lado. E essa parte deles explorarem inicialmente ali na primeira temporada, né, O Kratos espartano com o exército e tal, seria muito da hora pra gente poder ver um pouco mais profundamente A relação dele com a filha dele, por exemplo, com a esposa dele, Antes dele as matar, quando ele se junta ao Ares lá e tudo, E ele traça um plano que faz o Kratos sem querer, sem saber matar a família dele. E isso vai ser uma coisa que, assim, eles podem construir muito bem na série, né, Antes poder pegar a gente no coração mesmo. A gente vê uma relação deles ali bacana pra caramba de família, o Kratos vai lá e mata as duas, igual no jogo. Se eles souberem fazer, vai ser um treco muito, muito louco. E vai ser o estupim que nós, espectadores, precisaremos também, queremos também ver, Pra gente poder ficar ali, mano, só na vingança junto com o Kratos, acompanhando cada episódio depois disso. Naturalmente que a gente conhece a história do jogo, né, a gente sabe como que tudo aconteceu dentro do jogo. Talvez não seja interessante rever as coisas exatamente como elas foram. É normal perder o interesse. Ah, eu já vi como é que é e tal, então vou lá e vejo só o pedaço do episódio que me interessa, sabe? Ah, eu quero ver a luta dele com o Minotauro X. Ah, mas eu já sei o que ele faz até chegar lá, então vou fazendo outra coisa aqui e tal, Depois eu vejo só aquele pedaço do episódio, sabe? E isso não é interessante. É interessante a gente assistir do começo ao fim, é ficar na plataforma, é isso que eu agrego valor pra eles. É de se supor que eles façam uso de coisas que a gente não conhece, né, e até como o Caio sugeriu aí, Antes da gente começar a gravar, spin-offs, né, coisas que a gente não viu dentro dos jogos ali e tal. Da mesma forma que The Witcher é baseado mais nos livros aqui, no jogo, né? Então quem não leu o livro tá tendo uma experiência nova, E quem leu o livro, por conta das modificações, não tá revendo aquilo que já sabe. E ele já tem um background incrível por trás, que é a mitologia grega, inicialmente, entendeu? Vai ter muita coisa foda pra eles poderem adaptar ali, De uma forma que não fique totalmente semelhante aos jogos, Claro que as coisas essenciais, as características e tal, A gente vai querer ver, não tem como, entendeu? A gente vai querer ver tudo isso lá na tela também. Mas eles vão fazer sim adaptações, porque eles têm que enxugar algumas coisas ali, Que realmente no jogo eles estendem muito. Como por exemplo, essa guerra do Kratos contra todos os deuses gregos. Não vai dar pra eles estenderem, eu acho que, por 3, 4 temporadas, Até ele matar todo mundo da mitologia grega. Seria da hora? Seria, mas... Eu acho que ficaria muito longo, muito extenso. E depois disso, né, Alanis? A gente vê a transição do Kratos pra mitologia nórdica, E eles explorarem esse outro background. E aí eles inserirem o filho numa série de TV, E a gente vê um pouco mais profundamente a relação dos dois, E como tudo isso aconteceu, como ele conheceu a Faye. Eles têm um material muito rico nas mãos, Basta eles saberem fazer, E terem o ator certo pra poder viver o Kratos, mano. Eles não podem errar no cara pra fazer o Kratos. Isso não tem jeito. Se eles errarem no cara que faz o Kratos, mano, já era. Não precisa nem fazer história, sacou? O Harry Johnson falou qual era o personagem grande Que eles iam trazer pra tela? Era cinema só mesmo? Ou era... Então, eu não lembro se ele mencionou movie, alguma coisa assim. Ele só falou que ele tava trabalhando num jogo que ele jogou bastante, E que é uma franquia grande. E agora vai e surge essa bendita dessa notícia aqui do Deadline. Que não houve confirmação ainda. Imagina se esse cara realmente tá trabalhando em God of War, mano. Eu vou pirar o coração, né? Ele já fez Hércules, né? Pois é. Então tá um passo ali na parada. Assim, a galera aqui do canal já conhece, E já sabe que a gente quer ver o Daniel Johnson em tudo, né? Com certeza. Se bota o Daniel Johnson, o negócio dá bom. É, o cara é brabo, entendeu? Eu acho que seria muito legal ali. Ele é um ator bom, ele tem expressão, é um cara troncudão. Ele é foda, eu acho que ele atua bem sim. Não é o melhor ator do mundo, mas eu acho que ele entrega, né? É o que ele tem que entregar. E ele é muito carismático também, velho. Ele é muito carismático, sabe? Isso aí eu acho que ganha muito, traz muito pra ele. Porque ele, sendo o Kratos, ele vai ter que basicamente mostrar ali, Pelo menos no início, né? Um cara amargurado, com raiva, cheio de vingança no coração e tudo mais. Mas isso daí, meu amigo, pro Dwayne Johnson, a gente já vê nos treinos dele de musculação, lá dando grito pra câmera, fazendo tudo. É só ele repetir. Agora eu vou. A questão é, caso não seja ele, quem seria um ator troncudão legal pra fazer o Kratos? Eu tô tentando pensar em um agora, cara, eu não consigo lembrar. Eu vi a galera comentando sobre o Drax. Eu esqueci o nome dele, o cara que faz o Drax, do Guardiões da Galáxia. Bautista, exato. E eu vi hoje, cara, numa postagem do Twitter, quando postaram essa notícia aí, do World of War virar série e tal, gente marcando o Jason Momoa, que é o Aquaman. Eu aí fico imaginando, tipo, ele com cabeça raspada, todo branco, e com um negócio, né, vermelho aqui na cara. Eu só acho que ele teria que ser mais parrudo, assim, mais forte. Kratos, assim, tipo, ele não é um cara bruto igual o Montanha do Game of Thrones, por exemplo, mas o cara, ele é trincado, né, velho? O cara é grande, entendeu? Não que o Jason Momoa não seja, o cara é grande também. Mas ele precisaria, eu acho, trabalhar um pouco mais o corpo, coisa que o Dwayne Johnson já tem. O Dwayne Johnson parece que ele já foi projetado pra ser o Kratos. O Jason, eu acho legal a ideia, porque no começo da série, pode ter essa evolução conforme vai passando, né, o tempo ali. Sim. Ele começa um pouco mais magra e vai crescendo, né, conforme vão passando os episódios, eu acho legal. O Bautista, eu gosto dele, eu acho, ele interpretando o Drax, eu acho muito legal, né, o cara é super divertido, entrega pra caramba. Mas eu não sei, eu acho que ele dá a cabeça muito redonda pra ser o Kratos. Ele é muito circunferencial, tá ligado? É. Em tudo, em tudo, assim, ele é mó redondinho, assim. Ele é gigante, mas se ele fizer assim, ele fica uma bolinha perfeita, assim. Assim, eu olho pro Bautista, eu falo, pô, seria da hora, mas... Hum, eu acho que... Não sei, velho, acho que tem gente que ficaria melhor ainda, eu acho. Essa é a impressão que eu fico. Eu gosto bastante dele. Eu também gosto muito. Eu gosto bastante dele, mas acho que ele não tem cara do personagem ali. Agora, o Jason, eu acho que ele tem cara. Eu acho que dá pra colocar ele com um cavanhaque ali e tal, o carecão com a cara pintada ali. Mas eu ainda quero o Dwayne Jones. Com certeza, mano. Pinte ele de branco ali, passa um pó de arroz na cara dele com aquelas maquiagens de geisha, tá ligado? E pau. É, já era, fi. Já temos o Cradles que a gente queria ver na televisão aí, rapaz. Mas é isso, minha gente. Agora a gente quer saber de vocês, obviamente, aí. Quais são suas expectativas pra essa série do God of War? Que provavelmente deve acontecer. Não tivemos confirmação. Então, levem como rumor e especulação ainda. Mas, já tivemos Uncharted. Estamos aí com produção de The Last of Us acontecendo pro ano que vem. É claro que é porque o Playstation não ia perder a oportunidade de trazer a sua maior franquia pras telonas aí também, né, meus amigos? Então, comentem aí o que vocês esperam. Como é que vocês acham que eles podem abordar isso daí? Ainda mais sendo uma série de TV. Quem vocês acham que se encaixaria melhor no papel do Kratos? A gente vai adorar ver os comentários de cada um aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos com por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos! Tchau, 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 tchau.